Oi, pessoal! Atendendo a vários pedidos das minhas alunas, eu vou estar fazendo pra vocês o lenço que a gente fez o sorteio no blog. Como que a gente vai estar fazendo? Vamos estar utilizando aqui fios de marcas variadas. Nós vamos estar utilizando a lã de seda da Círculo, todas aqui em tons pastéis. Nós vamos estar utilizando a Passion da Sisney e nós vamos estar utilizando a Duende da Pinguim. Vamos inicializar, então. A gente vai estar fazendo a base do nosso lenço toda no ponto segredo. Vamos lá, então. Agulha 3,5 a 4, porque a nossa lã de seda aqui é uma lã já com uma textura bem grossinha. Então, aqui inicializamos, uma correntinha, soltamos o ponto, puxamos a laçada, pegamos as duas laçadinhas, um pontinho. Novamente, solta o ponto. Essa é a carreira inicial. A gente vai fazer o lenço triangular e eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente vai diminuindo de cada lado. Então, aqui ó, fiz a argolinha, puxo a laçada e seguro aqui prendendo com o meu dedo pra gente ficar aqui com a forma do nosso ponto segredo, com essas laçadas abertas. Depois que eu segurei, eu vou estar introduzindo a agulha aqui nesse mesmo lugar que eu tava segurando, nessa mesma laçada solta. E puxo aqui o meu fio. Fiquei com as duas laçadinhas, pego as duas e formo um nozinho. Novamente, solto aqui puxando a laçada, coloco o meu dedo aqui entre elas e puxo. Fiquei com a minha laçada aqui, aqui os dois fios, aqui a laçada. Introduzo a agulha nessa laçada aqui que eu tenho solta, fico com as duas laçadinhas e puxo. E assim, a gente vai fazer aqui até a gente atingir aqui 70 a 80 centímetros. Esse daqui eu vou estar fazendo maior pra ele ficar bem bonito, bem bufante mesmo. Então, eu vou fazer com 80 centímetros um cordão desse daqui. Aí, a gente volta já dando início mesmo ao ponto segredo, onde a gente vai pegando nos nozinhos, formando o desenho do ponto. E diminuindo um pontinho de cada lado pra ele ficar triangular. Vamos fazer, então, a nossa carreirinha aqui com os 80 centímetros. Onde a gente já vai estar voltando com esse cordão pronto pra dar continuidade, então, ao nosso lenço. Terminamos aqui o nosso cordão em ponto segredo com os 80 centímetros. Vamos dar início à nossa primeira carreira do lenço. Nós vamos contar um, dois, três, quatro. No nosso quinto nozinho, nós vamos estar prendendo com um pontinho baixo. Ele vai ficar assim. Aí, eu vou estar vindo laçada, faço o nozinho, laçada, faço o nozinho. E vou estar pulando um nozinho da carreira de base e vindo nesse. Depois, na nossa próxima carreira, é que a gente vai estar alternando e ele vai dar o desenho do nosso ponto. Vamos lá, continuando. Laçada, nozinho, laçada. Nozinho. Pulamos um nozinho da carreira de base, vamos para o próximo. E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Eu faço a laçadinha, nozinho, laçadinha, nozinho. Pulo um nozinho da carreira de base e vou para o próximo. Fazemos isso, então, durante toda a nossa carreira até o final, aqui, onde a gente depois vai estar vindo para a nossa próxima carreira para começar o desenho do nosso ponto e as diminuições para deixar o nosso lenço triangular. Vamos lá, então. Terminamos aqui a nossa carreira que a gente veio fazendo aqui com duas laçadas. Duas laçadas eu pulava o pontinho. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira diminuição para deixar o nosso lenço triangular e começar realmente a alternar aqui as localizações dos nozinhos para dar o desenho do nosso ponto segredo. Nós vamos esticar a laçada e vamos estar prendendo ela aqui, ó, no nosso primeiro nozinho com um pontinho baixo. O que aconteceu aqui, então? Eu já diminuí para cá. Em vez do ponto estar morrendo aqui, ele morreu aqui. Então, eu já comecei a diminuir aqui para a gente estar formando o nosso lenço aqui triangular. Vamos lá, então. Laçadinha, nozinho. Laçadinha, nozinho. Aí, eu vou estar pegando, vou estar pulando esse aqui e vou estar pegando lá no próximo nozinho. E é assim que agora a gente vai começar a ver mesmo o desenho do ponto segredo. Vamos lá, novamente, então. Laçada, faço o meu nozinho. Laçada, faço o meu nozinho. E vou estar pegando, pulo esse e vou lá no próximo nozinho que tá solto. Prendo com um pontinho baixo. Então, agora, ó, ele vai começando a ficar aqui aberto e alternando fazendo o desenho do ponto segredo. Puxo a laçada, seguro aqui com o meu dedo e faço o nozinho. Puxo a laçada, seguro com o meu dedo e faço o nozinho. E vou lá no ponto seguinte. Vamos trabalhando, então, assim por toda a nossa carreira até a gente chegar nesse pontinho aqui. Onde eu vou parar e vai ter essa diminuição. Em vez do ponto morrer aqui, ele vai tá morrendo aqui. Vai tá pulando desse aqui pra esse e a gente vai tá finalizando. Voltando, então, pra próxima carreira, onde a gente vai diminuir outra vez pra reforçar aqui as diminuições que a gente vai tá fazendo até ele ficar triangular. Vamos terminar a nossa carreira, então? Cheguei aqui quase ao final da carreira e parei um pouquinho antes pra mostrar como que é feito o final de todas as carreiras que a gente vai tá fazendo agora ao longo de todo o nosso lenço. Então, laçadinha, nozinho, fazendo normalmente o ponto segredo aqui. Laçadinha e nozinho. Então, aqui ele já vai ficar pronto. Em todas as finalizações, ó, eu vou tá parando aqui. E ele não vai tá chegando até o final da carreira, que seria aqui. Então, aqui, ó, ele já começa a ir fazendo a parte triangular aqui do nosso lenço. Começo de carreira. Todos os finais vão ser assim. Todos os começos vão ser assim. Tô parada aqui. Nessa parte onde a gente finaliza a carreira. Eu puxo a minha laçada e vou até o meu próximo nozinho, onde eu vou tá prendendo com o pontinho baixo. E ele, ó, como que já vai dando a forma triangular aqui ao meu lenço. E agora, normalmente, vou trabalhar o ponto segredo até o final da carreira. Vamos lá, então, nozinho, laçadinha e vou tá prendendo aqui no próximo nozinho. E isso a gente vai fazer por todas as nossas carreiras. Agora, até sobrarem bem poucos poucos pontos segredos aqui pra gente tá dando essa forma triangular. Sempre finalizando e começando a carreira como eu mostrei pra vocês aqui. Vamos lá, então, tecendo o nosso lenço pra gente chegar quase ao final dele. Eu volto mostrando pra vocês como que vai ficando ao longo das carreiras. Pra gente chegar lá embaixo no final e depois a gente tá usando aqui as nossas lãs pra dar o acabamento bem bonito em volta dele. Bem, pessoal, como eu falei pra vocês, estamos voltando pra mostrar o nosso lenço, ó, após algumas carreiras feitas. Olhem só como que ele vai ficando no formato triangular. Vamos, então, continuar fazendo até a gente ter, então, essas carreiras aqui de cima, ó, vão diminuir até ficar no formato mais triangular, quase sumindo as carreiras. Vamos fazer mais algumas, então. Vamos fazer mais algumas, então.